Música Fala galerinha, tudo certo? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal Você vai assistir um vídeo do movimento na rodoviária de Porto Alegre O vídeo foi realizado no dia 28 de dezembro de 2022 Só para vocês terem uma ideia, um detalhe importante Eu fiz um vídeo com a minha câmera digital da marca Sony do modelo HX200V Certo? Eu não conseguia editar porque o meu computador tem uma versão antiga E o vídeo eu não estava aceitando Então foi um processo complicado, né? Porque eu não tenho GoPro, não tenho computador com uma versão atual Eu não tenho notebook, né? Eu só tenho computador antigo da marca Windows 7 Então... Eu faço o que eu posso, né? Para se ajeitar na medida do possível Então... É isso, né, gente? Chega de conversa e... E bora para... Bora assistir Mas antes, se inscreva aí Compartilhe o meu canal Dá uma forcinha aí Para... Né... Para ter mais número de inscritos Certo, gente? Partiu! Caxiense, 79,2 Garofaba, Porto Alegre A serviço da Penha Cunhão, Santa Cruz Mais crescendo como Busque Prefixo 4100 Porto Alegre Sobradinho Via Candelária Ori Prata 620 Letreiro desligado Não sei que linha vai puxar Mas logo, logo avistaremos Logo estarei dando informações Catarinense Prefixo 319.303 Porto Alegre e Curitiba Via BR-101 Das 19 e 30 Preparando para iniciar o embarque Deve estar aguardando Para poder entrar no box Citral 2207 Porto Alegre São Francisco de Paula Via Morungava Planalto 1680 Porto Alegre Com destino a Cassino Linha de temporada Cassino é uma praia Que pertence a Cidade de Rio Grande Que é bem depois de Pelotas Considerada Uma cidade do Litoral Sul Cortou o vídeo pessoal Olha aí Prêmio Turismo 2024 Serviço Leucatur Lousada Iniciando a viagem Caxias 84010 Preparando Para embarque Porto Alegre Arroio dos Ratos Da Lousada Hoje está grande o movimento Fátima 14650 Opa Não deu para ver o leteiro Mas provavelmente é o Porto Alegre Itacoari Olha aí Avistando um Flecha Bus 60802 Uma CV43 Porto Alegre Serro Grande Quem não se inscreveu Se inscreva no canal RS Video Bus Deixa seu like Ative no sininho Curta a página No Facebook RS Fotobus E siga no meu Instagram RS Fotobus Movimento extraordinário Aqui na rodovia do Porto Alegre Final de ano chegando Lousada 23.046 Preparando para o embarque Porto Alegre Arroio dos Ratos A única linha Que é a Lousada Faz Poliprata 805 Leito total Era da Unesul Iniciando a viagem Após embarque realizado Vamos ver que destino está fazendo Eleito mas está como executivo Porto Alegre Santa Rosa Logo mais Logo mais Ouro e Prata 560 Saindo do box Para dar início da viagem Né Agora começa as saídas Porto Alegre Lava do Sul Via Caçapava do Sul Lousada 23.046 Porto Alegre Arroio dos Ratos União Santa Cruz Mais conhecida como Busques Prefixo 4100 Porto Alegre Sobradinho Via Candelária Um Caxiense 7.61 Porto Alegre Caxias do Sul Via Feliz Poliprata 63.02 Com a luzinha de Natal Viagem em Porto Alegre Para Horizontina Leito total Cuneção 5408 Logo mais Estão ali Ouro e Prata 633 Vamos ver Porto Alegre Iraí Via Federico Vesfale Logo havia firmado União Santa Cruz Porto Alegre Sobradinho Olha lá O São Luís 444 Chegando Provavelmente É serviço Douro e Prata Era da Bergabus Vitória 1002 Porto Alegre São Jerônimo Via Chaqueadas Começou 3860 Porto Alegre Tramando aí União Santa Cruz Com adesivo Embarca aí Foi fixo 2340 Santa Cruz Porto Alegre ACV53 Porto Alegre Barra do Ribeiro Via Federal Direto União 5408 Porto Alegre Torres União Santa Cruz Saindo Perfixo 2730 Porto Alegre Rio Pardo Via Pantano Grande Não Além do Rio Pardo É Porto Alegre São Tacudo Via Pantano Grande E Rio Pardo É o único horário Que tem Vitória 1001 Porto Alegre São Jerônimo Porto Alegre Olíprato 620 Porto Alegre Santana Do Livramento Das 19h Iniciando Embarque São José Prefixo 1100 Garopaba Porto Alegre Saiu de lá Meio dia e meia Finalizando Embarque Tive que interromper A gravação Porque tinha uma pessoa Que passou na frente Mas está aí Iniciando Embarque O diferencial LD Viagem e Turismo Serviço Da Não deu pra ver Direito Mas logo Logo Vai aparecer Tá bom Embaixador 603 Preparando Pra iniciar o embarque Porto Alegre Pelotas E o Catarinense Parado Pra guardar A vez do boxe Né E é isso Outro aí Unesul 5706 Extra Porto Alegre Foz do Iguaçu Não, não Retiro o que eu disse É Porto Alegre Francisco Beltrão Antes era Laranjeiras do Sul Depois Parece que Não tem mais Essa linha Viação Montenegro 28740 Porto Alegre Montenegro Comum Via Canoas Tem um semi-direto Que vai pela rodovia Do parque Oriprato 802 Esterra Turismo Scania É o Deixa eu ver Dom Pedrito É né Isso Acertei Dom Pedrito Porto Alegre E o São José Olha aí Recolheu E já tá indo Pra puxar Porto Alegre Jardim do Éden Veio de Garopaba E tá indo Pra iniciar A viagem Jardim do Éden Então aumentou A demanda Porque já tá indo Um carro extra Meu chapéu O Santo Anjo Que já finalizou O embarque E tá indo Recolher Os da Scania Da aviação Uniprata É o 801 E o 802 Santo Anjo 20568 Finalizando Embarque Saiu As 9h30 De Florianópolis Agora tá indo Pra garagem Ia pra garagem Mas pelo visto Ele tá Parado LD A serviço Da Elkatur Olha só Quem apareceu Penha Prefixo 61.280 É raro Aparecer Um carro Desse aí Mas Sempre aparece Logo atrás São José 850 Um letreiro desligado Mas vai Iniciar A viagem Porto Alegre Jardim do Éden Que é uma das praias Que pertence A Tramandaí Ó o outro Penha 61.285 Outra Outra novidade Que modéstia Outro visto Tabu ZD Da Pen Coisa mais top Unesul 5710 Porto Alegre Foz do Iguaçu Da 19h30 Aquela viagem Mais longa Que chega Quase 18h Mas É a vida Não desmerecendo Mas é O tempo de viagem É isso aí mesmo Gente Mas o importante Que é ter que chegar Antes das 18h Para continuar A viagem De Foz do Iguaçu A Porto Alegre Porque são Dois horários DD Daquele Porto Alegre Para Foz É as 12h30 E as 19h30 Tá E de Foz A Porto Alegre 11h E 18h Coperec 1800 A serviço Da Penha Provavelmente É o Porto Alegre Rio de Janeiro Indo para o Boxe Iniciando o embarque ACV 51 Porto Alegre Barra do Ribeiro Preparando para o embarque Oriprata 620 Porto Alegre Santana do Livramento Prontinho Para dar O início Da viagem Embarca 003 Da Santo Anjo Provavelmente Estava no Florianópolis Porto Alegre Criciúma Porto Alegre Ele saiu Às 15h15 Agora está No Recolher Porto Alegre Santa Cruz Da União Santa Cruz 2310 Porto Alegre Passo Fundo Da Unesul 5766 Caxias Caxias 18410 Porto Alegre Caxias do Sul Só que porém Esqueceu de ligar O letreiro Mas são coisas Que acontecem Logo atrás Saindo Citral Iniciando a viagem Porto Alegre Porto Alegre Canela Via Aeroporto Não, não, não É reta Certo É via Taquara Carro 905 Expresso Azul Carro 100 Esbento Carro 100 Também Olha aí Unesul 5766 Indo Para iniciar o embarque De Porto Alegre Passo Fundo O motivo da parada É para Pegar as bagagens E as encomendas Para dar o início A viagem A Expresso Azul A mesma coisa 61280 Da Penha Que esteve aqui Agora há pouco Na rodoviária De Porto Alegre Foi para a garagem E num lugar Entrou 61285 Que é o que vai puxar Porto Alegre Campinas Das 19h30 Olha o ronco Do K310 Da Uri Prata Esterra Turismo Aquele Invictus Da Trans Brasil Está a serviço Da Ucatur Mas veio Para finalizar O embarque Veio De Criciúma Olha A demanda De passageiros De Criciúma Para Porto Alegre É grande E a Penha 61285 Preparando a viagem Para puxar De Porto Alegre A Campinas E eu encerro O vídeo Com chave De Ouro Tá Esse registro Imenso Aqui na rodoviária Todos os preparativos Para o Réveillon Né Então pessoal Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Deixe seus comentários Certo Quem não se inscreveu Se inscreva no meu canal Curta a página Já no Facebook E no Instagram RS Fotobus E no Youtube RS Videobus Tchau pessoal Até o próximo vídeo Aqui No canal RS Videobus LD Turismo A serviço Deucatur Porto Alegre Criciúma Logo atrás O Nessu 3730 Olha o que aparece Atrás Trans Brasil 1120 A serviço Deucatur Ah Provavelmente É o Porto Alegre Aripuanã Não Esquece Aripuanã Porto Alegre Alta Floresta Linha da nova Integração São José Milicen Pelo visto Não embarcou Ninguém Só veio Só veio Para recolher Porque o 850 Está no box Iniciando embarque Na linha Porto Alegre Jardim do Ed O Nessu 5284 Com o meter Desligado Olha aí O Santo Anjo 0003 Do adesivo Embarca Vitória 3012 Porto Alegre General Câmara As rodinhas Prateadas É muito Top Bem bacana Bacana Mesmo O Nessu 5238 Porto Alegre Capão Da Canoa A demanda É grande Bastante Vida De passagem Hora e Prata 633 Iniciando a viagem Porto Alegre Iraí Leito Planalto 1680 Porto Alegre Casino Viagem de temporada Outro Lousada 23080 Da pintura Antiga Vem gente Ainda Com pouca Conservação Tá Puxando Porto Alegre Arroz dos Ratos Só que Inverteu o letreiro Botou Arroz dos Ratos Porto Alegre Mas Normal Baixador 603 Porto Alegre Pelotas Planalto 1420 Porto Alegre Minas do Leão Via Butchá Logo Atrás Especial Ferrer Superfixo 166 Opa Não deu pra ver Mas é Camacuã São Lourenço Olha aí Porto Alegre Montenegro Da aviação Montenegro 18040 Olha Vitória 1001 Porto Alegre São Jerônimo Palmares 40 Porto Alegre Rei do Peixe E tá grande movimento Final de ano Tá chegando Quem não se inscreveu Se inscreva Deixe seu like E toque no sininho RS Video Bus Logo adiante Citral 2606 Os velhos Elbus Firme e forte E o ar bem geladinho Um abraço Pro Michel Hoffman De Satiranga São José 850 Porto Alegre Jardim do Éden Iniciando a viagem Dizendo a viagem Jardim do Éden Veja Dizendo a viagem Logo mais adiante TTL 1030 Vamos ver que linha está Porto Alegre Montevideo Internacional E a roda andina Olha aí Tchau